Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, Brunás, que é o seguinte, tô trazendo um coliseuzinho 198 com o meu panda, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando a build dele já pra vocês, em um outro vídeo separado desse. Esse aqui é um vídeo coliseu, vamos lá, vou colocar aqui pra vocês as ilustrações dos feitiços, avançado e tudo mais, pra vocês verem melhor, né, mano? A minha webcam, ela tava ali embaixo, agora eu coloquei aqui pra cima. E vamos lá, cara, vou aumentar aqui pra vocês, pra vocês verem certinho. A gente acabou de pegar um Sacrier, e eu vou mostrar diretamente como funciona o coliseuz com o meu panda 198 chance. Ele não tá otimizado, então ele não tá com a melhor build possível. Só que também dá pra fazer muitos camas com coliseu, colisouquens, né? Eu ainda não gastei nenhum colisouquem desde que eu comecei a jogar coliseu com esse panda, porque eu quero fazer um vídeo específico mostrando como que é a evolução do meu panda em relação ao coliseu, o que eu aprendi jogando com o panda e também quantas camas a gente consegue, né, mano? Fazendo coliseu com o panda 98, que também é uma coisa que muita gente tem dúvidas, né, mano? Porque o panda 98, ele não é extremamente meta, né? Você tem que saber jogar ali. E, bom, vamos lá, né? A gente acabou pegando o Sacrier. O que a gente vai fazer aqui? Aqui não tem muito o que a gente fazer. Normalmente, eu ruxaria, né? Caso eu quisesse jogar mais rápido. Mas como a gente vai jogar um pouco no MySafe aqui, a gente vai chover no molhado, tá? A gente vai subir no Pandawasta. E por que que a gente normalmente sobe no Pandawasta? Porque, bom, quando a gente sobe no Pandawasta, a gente consegue ter linha de visão sem nem mesmo nós darmos... abrirmos, né, no caso ali, né? Se abrir é bom, né? Mas, bom, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar exposto. Então, acaba diminuindo a exposição do seu personagem. Então, é uma parada bem interessante. É, de você pegar visão, né? Vamos lá. Cara, aqui ele vai querer se curar com a espada, mas como ele vai curar metade só da vida na espada, a gente vai dar uma destilação em ambos aqui, tá, clã? E eu vou bater... Vou fazer o seguinte, eu vou bater uma dessa, uma dessa. E a gente vai continuar no Panda, tá? Ele já tá com 3 mil de life. Vamos ver se a gente consegue ganhar desse Sacrier. Normalmente é difícil de ganhar desse Sacrier, porque o Sacrier tem uma passiva, né? Uma das únicas classes que tem passiva. E, ah lá, ele já tomou veneno. A gente vai descer do Pandawasta agora. E a gente vai bater aqui com duas ondas da tristeza, tá, clã? E, consequentemente, o que que nós vamos fazer, né, no caso aqui? É, bom, eu vou correr aqui pra trás. Eu vou deixar o Pandawasta aqui no caminho. Então, ele vai ter um problema com o Pandawasta. É, e eu vou ganhar vida IPM, né? E, claro, com agilidade. É importantíssimo você dar essa vida pro Pandawasta. Justamente porque o Pandawasta, ele ganha agilidade. Então, ele teve que perder... Esquivou lá, ele perdeu 2 PA pra conseguir trocar com o Pandawasta. Então, acabou sendo uma coisa muito ruim pra ele. Porque o Pandawasta tá com agilidade. Consequentemente, ele tem mais bloqueio. Ele tá com 72 de bloqueio aqui. E ele tem 713 de fuga. Então, ele acabou perdendo o PA à toa. E ele tomou uma destilação muito grande aqui, tá? Então, vamos lá. É, aqui... Pô, ele tá com uma boa vida ainda, né? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Cara, a destilação, ela acabou. Eu até posso jogar novamente a destilação. Só que eu não acho uma parada muito boa. Ah, não. Na verdade, é boa por causa da espada, né? Vamos jogar uma destilação novamente nele. É... Eu vou acabar empurrando ele com a onda da tristeza. E eu vou entrar no modo bêbado novamente. Com o Alcoxu e vou se esconder. Vamos ver. Aqui ele vai perder novamente. Vai ficar preso, tá? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Lembrando que a gente pode jogar a cada 2 turnos esse feitiço da... Da... Meditação. Do... Embriagada. E essa meditação embriagada é importantíssimo ressaltar que você pode acumular com o Pandawasta. Olha que doideira. É bizarro, mas tem sim como, né, cara? Então, vamos lá, cara. Eu vou matar aqui ele. É... Matei. Ah, eu não entendi muito bem. Eu acho que ele tá... Desistiu da partida. É... Pelo motivo de eu ser Panda. E é chato jogar contra Panda, querendo ou não. Bom, assim que eu achar o próximo Coliseu, eu volto com vocês. Bom, achamos mais uma partida aqui. E vamos lá, cara. A gente acabou pegando um Sadida. Olha que doideira. Bom, a gente ainda vai continuar com o Alpinismo, porque é de importantíssima... É... É muito importante você usar o Alpinismo contra a Sadida. Porque você vai ter uma visão melhor, mais ampla do mapa, né? E o Sadida acaba jogando árvores e incapacitando você de jogar. Ou seja, o Sadida, ele é meio que um Control, né? Ou seja, se alguém já jogou card game aqui, ele fica controlando o mapa. Então, ele te bloqueia, que é o bloqueio, né? Ele consegue te tirar PMs, te tirar PA. E ele vai impossibilitando você de jogar de qualquer forma. Então, o Pandauasta vai ajudar muito. Porque ele não vai conseguir tirar os nossos APs em cima do Pandauasta. E vai dar linha de visão aí, pra gente matar ele. Vamos lá, vamos ao Alpinismo aqui. É, dá pra gente usar até Consolação, mas eu não acho muito favorável aqui. É, eu poderia ter usado Sobriedade, não vou mentir. É, mas... Pô, acabei errando aqui. A gente tá com Lei Seca. Vamos lá, vamos lá. A gente tá bem. Sadida, 188. A gente é um 9,8. Então, de certa forma, a gente tá com um pouco de vantagem aqui. Mas, vamos lá, né, cara? Esse Sadida, inclusive, tá bonito. E bem provável que ele esteja setado, né? Normalmente, o pessoal com esses sets e tudo mais, eles são bem setados, né? Ou seja, eles têm uns sets bem caros, normalmente. Vamos subir aqui em cima do Pandauasta. E a gente vai vir pra cá, beleza? Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. A gente já consegue bater nele. Lembrando que também é de importantíssima... É, muito importante você usar o Etílico. Por quê? Porque o Etílico, caso você não esteja bêbado, você vai ganhar 3 de alcance caso você use ele. E caso você esteja bêbado, você vai tirar 3 de alcance do inimigo. Então, é bom o Etílico justamente pra você usar, ganhar os 3 de alcance e acabar batendo com outros feitiços, entendeu? Então, é uma parada bem legal. Ele já ficou ali, jogou uma super poderosa. Vai tirar uns pames do nosso Pandauasta. Pandauasta. Lembrando que em cima do Pandauasta ele não consegue tirar nada nosso. Somente do Pandauasta. Então, por isso que eu falei que é importante você ficar em cima do Pandauasta, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Jogou super poderosa. Jogou a bloqueadora. E aí que tá. Olha aí que legal. Eu vou bater aqui na bloqueadora. A gente ganhou 3 de alcance. E a gente consegue bater nele agora. Entendeu? Por que é tão forte? E aqui é de importância... Aqui... Beleza, vamos lá. Eu vou usar aqui o Alcoxum. E vou bater duas vezes com o Etílico, tá? Então, a gente já acabou batendo muito bem nele. Outra parada importantíssima, importantíssima... É você não ficar na linha de visão doçadida. Porque, bom, ele vai querer tirar nossos apês. Vai querer fazer algumas coisas chatas, né? De certa forma. Ele já foi usando o Transplante. Ou seja, transformou uma árvore em duas. Só que a segunda, ela vem de um tamanho menor, né? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Ficou no meio das árvores ali. A gente até consegue, de certa forma, bater nele. Mas... Vamos ver, cara. Tá estranho isso aqui, cara. Eu não tô entendendo muito bem a jogada dele. Ele tá tentando se curar, né? De certa forma. Mas aqui, na questão da... Da Inflável, eu acho que eu vou conseguir matar ela, cara. Independente de onde ela ficar. Eu sabia, já que ele ia querer meter ela ali. Enfim, vamos ver aqui. Super Poderosa vai tirar meus pênis. Vai usar aqui, né? Bom, vamos... Ganhar alcance batendo na Super Poderosa. Não tem alcance? Beleza. Vamos descer aqui. Vamos matar a Super Poderosa. Ou não, né? É, ou sim. Vamos matar a Super Poderosa. Vamos matar a Inflável. Vamos subir no Pandauaça novamente. E vamos vir pra cá. Olha que legal. A gente acabou de matar a Super Poderosa. Possibilitando ele de conseguir tirar nossos PMs. Com a Super Poderosa e Inflável de se curar. Ou seja, ele tá bem prejudicado na luta. Lembrando que agora a gente também tem o alcance do mapa inteiro, né? De cima do Pandauaça. Então não tem muito pra onde ele fugir. Eu jogo o Groot. Não entendi muito bem. Eu acho que ele vai tentar me empurrar dali de cima. Ele me empurrando dali. Ele consegue impossibilitar eu de bater nele, né? Só que de certa forma ele ficou com... Ele não soube jogar muito bem. Porque eu vou conseguir pegar a linha de visão dele na reta, né? Ele se puxou. Caraca, que doideira, velho. Não esperava isso, sinceramente. Não esperava uma jogada dessa. Eu vou usar o... Eu vou usar a destilação nele. Vou usar duas vezes o Alcoxu. E vamos ficar aqui em cima ainda. Vamos sair um pouco da visão dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá com quatro árvores no campo. Todas elas grandes, tá? Oxi! O que é isso? Não entendi muito bem, não. É... Árvore... Altruísmo vegetal. Enfim. Eu achei que ele viria aqui a matar uma Pandauaça com força da natureza. Uma parada mais agressiva, né? Mas, pelo que eu tô vendo, ele sacrificou uma árvore dele pra se curar. Jogou uma louca. Lembrando que a louca vai tirar a P do meu Pandauaça. E outra. Eu vou conseguir bater nele por trás da parede. Olha que doideira. E empurrar ele, tá? E... Não conseguiu tirar nenhum PA do nosso Pandauaça. Lembrando. É... O nosso Pandauaça tem 60 de esquiva P. Não é tanta, sim. E... Bom, não entendi muito bem a jogada desse cara aqui, não, tá? Vou ser sincero. Não entendi muito bem, não. Eu vou acabar batendo aqui duas vezes nele. Vou usar a destilação. Ele já tá com mil de vida ali. Eu vou outra vez com o Pandauaça. Sair, né? Da esquiva aqui com... O bloqueador, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Agora ele vai matar. De fato. E a gente tem a gente sacrificada pra se preocupar. Força da natureza. Não matou em uma força. Importantíssimo. O nosso Pandauaça tem 35% de resistência. Ou seja, 35% de resistência. É muita resistência. Eu não consigo matar de primeira. Jogo outra... Outra bloqueadora. Eu não entendi muito bem, não, velho. Trocou. Harmonia. Ah, ele tá dividindo o dano com as invocações dele. Beleza. Lembrando que a destilação é um veneno, tá, clã? Então ele vai tomar a destilação de qualquer forma. Vamos lá. Eu vou usar a destilação aqui nele novamente. Tá? Eu espero que ele tome, né? Vamos ver. Tomou... Não, tomou dividido. Beleza. Se ele tomou dividido... Se ele tomou dividido... Ah, então beleza. Entendi já. Se a gente der uma destilação aqui... Uhum. Entendi já. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então? As árvores dele também estão nesse naipe? Estão. Então... É importante as árvores deles... Estar também. Não, as árvores não estão. Hum. Entendi. Bom, vamos lá, né? A gente tá bem. Vamos dar um pouco de vida de um Pandawasta aqui. A gente tá bem, querendo ou não, tá? Ele tá com 400 de life. Ele tá sem destilação nenhuma em cima dele. Lembrando que a harmonia vai acabar agora, no próximo turno. Ele tá com 400 de life. Ele não consegue se curar. Ou ele pode jogar uma árvore da vida e se curar mil, né? Em um hit, né? Vamos ver. Bem provável que ele vai querer fazer isso. Eu espero que a gente consiga ainda assim. Não entendi muito bem. Ele tá multiplicando as árvores. Foi usando... Ixi... Curou 300. Beleza. E aí, agora ele tá naquela chatice, né? Eu acho que ele vai querer me auto-puxar. Não. Vai tirar PM e me desbufar. Me tentou... Tentou tirar PM meu. Não conseguiu. Beleza. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Ah, foi importante ele colocar a louca ali porque eu vou bater em área, tá? Ou não, né? Vamos ver. Aí, agora a gente consegue ter uma noção. Hum, 800. Beleza. Beleza. E se a gente fazer isso aqui, ó? É, eu acho que aqui... Sinceramente... Ele tomou um dano bruto, tá? Ele tomou um dano bruto, cara. Um dano brutíssimo. Ele tá com 200 anos de life. Acabou o feitiço. Então, a gente consegue gastar um PA pra ficar bêbado. Três do Pandawasta. E mais dois pra subir no Pandawasta. E desvirar bêbado. Então, a gente vai gastar sete APs. Oito, nove, dez, onze. Então, a gente tem quatro APs pra matar ele. Jogou a inflável. A gente não vai conseguir fazer isso. Ou a gente só pode realmente... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, três, seis. Não vai dar. A gente poderia colar ali no Pandawasta. E, bom, matar ele. Mas eu acho que não vai conseguir, não. Vamos ver quanto que ele vai se curar aí, velho. Ele curou 600, mano. Ele tá com 1.100. Lembrando que ele tá com 2.700 de vida máxima. A gente deu bem chatinho, mas... É o que tem, né, mano? Vamos ver o que ele vai fazer com o bloqueador. Ó, tirou dois APs meu. Dois APs aqui. Foi forte, tá? Dois APs aqui. Foi forte, tá? Foi forte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar a cascata aqui. E vai... Jogar aqui também. E vamos ficar aqui. A gente vem com o Pandawasta aqui. Ganha 400 de life. Tá tudo certo. Vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que ele até agora não deu um hit em mim, tá? Deu veneno de proximidade. Eu não entendi muito bem esse veneno. Porque não pegou em mim. Ou pegou. Ah, não. Eu já tô infectado, né? Tá certo. Beleza. Ele tá com 3 APs aí. Vem pro ar que ele vai voltar ali e tal. Não sei o que. Beleza. Inflável tá aqui. Lembrando que ele não conseguiu matar, né? Não conseguiu matar o nosso Pandawasta. A gente vai subir nele e vai rasgar ele pra caramba. Hoje a gente pode fazer o seguinte, cara. A gente pode pegar o Pandawasta e jogar ele aqui. Tá ligado? Ó, pegar o Pandawasta e jogar ele aqui. Vai matar aquele bloqueador. Hum, não sei, velho. Tá realmente complicada aqui a situação, mano. Eu vou dar o... Eu vou subir aqui no Pandawasta. De lei, né? Eu vou matar aquela bloqueador... Aquela... Inflável. Matou Inflável. E a gente vai correr nessa reta aqui, cara. Querendo ou não, ele vai ter que se... Vai ter que se mostrar aqui pra conseguir bater em mim. É isso aí que eu queria. Já tem três APMs aí pra conseguir fugir. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Se ele vai realmente conseguir, né? Desenvolver uma gameplay, tá ligado? Vamos lá. Jogou ali a árvore. É. Querendo ou não, não foi uma estratégia muito boa, né? Eu vou pegar aqui, vou jogar uma limonada e tal. É. Agora... Que bem que ele não vai tirar muito PM, não, cara. Querendo ou não, não vai tirar muito PM, não. Tá com dois mil de life. A gente tá com quatro fucking mil. Tirou um PM. Não desenvolveu muito uma gameplay. Correu pra lá. Beleza. O bloqueador vai ficar na minha reta. Era óbvio isso. Só que eu vou jogar batendo pra caralho nele, né, velho? Não matou? Vamos dar uma destilação, então. Agora... Vou pegar ele aqui. Se bem que eu acho que não vale a pena pegar ele, não. Só vamos... Dá pra me jogar um barril atrás, né? Barril atrás ele não ia conseguir dar liberação. É, velho. Barril atrás ele não ia conseguir dar liberação. Jogou mais uma sacrificada. Bom, pelo que eu tô vendo, ele quer me matar dessa forma, né? Não é disso. Meu Deus, mano. Esse cara invoca, hein, mano? Dez turnos já, cara? Com esse sadida? Ah, é doido, parça. Que cara chato, mano. Nossa. Ah lá. Meu Deus. De novo, mano. Isso daí. Não é possível, velho. Ó a porra. Não é possível. O cara tá aqui pra encher o saco. Ele vai perder, mano. Querendo ou não, ele vai perder, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Vai tirar PM e tal. Não sei o que. Eu tirou um PM, cara. Não, eu tirou... Me deixou zerado de PM. Vamos lá. A gente vai subir no Pandawasta, mano. Não nesse turno necessariamente, mas a gente vai subir, tá? Vou jogar o bar... Eu vou jogar o Pandawasta do meu lado. E eu vou jogar... Vou jogar o Pandawasta do meu lado. Beleza. Vou jogar o Pandawasta do meu lado. Eu vou... Eu vou... Putz, cara. Cara, sinceramente... Esse cara tá um saco, velho. Esse cara tá muito chato, velho. Tô porreto. Vou bater me curando nessas árvores dele. Querendo ou não... Vai me ajudar, né? Foi fakeado, parça. Assim que terminar esse turno aí dele... Ah lá, jogou de novo, mano. Veneno em proximidade, não sei o quê. Lembrando que eu acho que ele não... Não sei, né? Vamos ver. Força da natureza... Eu até que bem, mano. A força da natureza ainda vai dar mais uma sarsa, não? Você se... Esse bicho aqui vai bater pra caralho em mim, tá? Jogou uma árvore lá. Ele vai querer jogar o Groot lá. Só que aí que tá, mano. Eu vou... Acabar com ele agora. Três PMs eu tô. Tão necessário que eu preciso. Vai explodir em mim? BAM! Mil e quantos. E duzentos? Tá safe. Desde que... E aí? Vai fazer o quê, meu? O grande jovem gafanhoto? Ele é com mil e duzentos de life, tá, clã? Eu sei que eu tô com dois mil. Ele pode dar duas forças... Não, ele só pode dar uma, né? Cinco PAs, força da natureza. Vai dar uma. Uma sarsa agressiva. Quatro PAs. Não tem força da natureza. Ou tem. Quatro PAs? Não, negativo. Força da natureza não é tão barato assim. É... Aqui, cara. Eu não sei se eu consigo matar ele, mas eu consigo dar lei seca, né, velho? A lei seca aqui vai salvar. Forte, cara. A lei seca deixa invulnerável culpa a culpa. A gente vai jogar um barril atrás. Não, a gente vai, na verdade... É... Vai jogar um barril atrás. Caraca, essa adida tá chato mesmo, hein? Pode dar duas aqui, mas não vai adiantar. A gente vai acabar morrendo. Eu vou fazer o seguinte. Nossa, mas que cara chato, hein? Vou jogar... Barril atrás. Batei uma aqui. 500. Ele tá com 600 de life, cara. Ou ele me mata agora, ou ele morre. Tá ligado? A realidade é essa. Olha, eu jogo inflável, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele morre, cara. Jogando inflável ou não. Vamos ver. Me desbufou. Beleza. Vai dar uma sarça agressiva. Beleza. Eu tenho 9 PAs, cara. Ele vai ter que curar 400 agora. Vamos ver. Na verdade, ele vai ter que curar... É, vai ter que curar... Ih! Uh! 1.000, velho. Putz, cara. Aí é foda, mano. Porra, me rasgou aqui, velho. Eu dou 2 APs. Não acumula, né? Vamos ver aqui o que ele vai conseguir desenrolar. 9 AP, cara. Vamos ver. 9 AP. É, ele tirou o 2 de novo. Vamos ver. 9 PA? Mas a gente não vai conseguir matar, cara. Nem se critar as duas, é. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ficar bêbado, né? Batendo... Não, primeira coisa. Vamos matar essa... Essa... Amiguinha aqui. Quanto que tá a Lei Seca? A Lei Seca tá... 3... 2... 2, tá safe. Vou bater uma aqui. Lei Seca. E aí, vai fazer o que, meu... Oxi! Ah, não. Tá certo. Foi Lei Seca. Lei Seca. Eu tô invulnerável no culpa-culpa por um turno, tá ligado? E eu matei a... A... Que cura é dele? Então, ou ele me mata agora, ou ele morre, mano. Quer dizer, ele não vai morrer, porque ele vai ficar se curando e os caramba, tá ligado? Esse cara, mano, esse cara é sério. Esse cara é muito chato, velho. Ó, porreto. Mas eu acho que ele vai segurar aqui a sacrificada. Ele não vai se matar com a sacrificada, tá ligado? Mas querendo ou não, eu vou jogar outro barril e a gente vai nessa. Vou jogar outro barril, tá ligado? Porque esse barril é que ele vai me salvar muito, mano. Daquele... Daquela louca lá. Pegou a visão? Na verdade, o que que eu vou fazer? Ih, não me matou. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Jogar pra lá. Jogar o barril também. Eu não consigo ficar bêbado. Que merda é essa, velho? Bugou, né? Não, não é possível, mano. A gente é cartran. Pudeu, velho. Quato uso por turno, só o cartran. Que isso, parra. Vamos lá. É, vamos ter que fazer isso aqui, cara. O cartran eu não consigo usar. Não sei porquê. A sacrificada não vai conseguir me matar. Ele também não. Bem provável, né? Vamos ver. Na verdade, se ele der... É, não sei. Vamos ver. Tem uma força da natureza. 600 de life. Ele não vai conseguir me matar. Não vai. O 8, 8, 8. Eu tenho que bater 4, 4, 4, velho. O 4, 4, 4 é foda, velho. Ih, matou. Ele vai puxar a sacrificada, velho. Aí matou. Tá ligado? Putz, isso aí é foda. Lá, vai puxar a sacrificada. Pegou a visão. Ih, GG. Porra, cara. Sá de dar chato. Ainda perdi pra esse cara, velho. Bota fé. Nossa, que cara chato, mano. Vamos lá. Vamos ver. É, morri, né? GG pra ele. Ou não, né? Ah, tá viajando das ideias. GG, clã. Fazer o quê? Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu, valeu. E eu fui.